E aí, gente, bom dia! Que Deus abençoe o alimento que vocês já comeram ou vão comer. E vamos começar, então, este almoço se divertindo. Vamos começar rindo do xilique da jornalista da Globo News. Eu sei que vocês já viram esse vídeo, mas ele é, tipo, sensacional pra gente dar bastante risada porque ela fica muito flupistola porque ela tá sem o retorno. E o que é o retorno? Agora olha pra câmera 3, agora faz tal coisa. Tipo, ela é controlada, entendeu? Eu, tipo, meu, aqui na internet a gente faz sem retorno nenhum. Lá no JCO, pra quem não sabe, é de terça a sexta-feira eu estou lá às 16 horas apresentando o debate JCO. Eu faço sem retorno nenhum, sem ponto nenhum. Se a produção precisa falar comigo, eles mandam WhatsApp, eu olho aqui e acabou. Mas não, ela ficou completamente perdida, sem ponto. Então ela não sabe que o show não pode parar, que a gente improvisa, continua que dá certo. Mas eu acho que ela perdeu um pouquinho o tato de fazer isso e ela dá simplesmente... Sensacional, assistam! Condição, gente. Pô, pelo amor de Deus, cara. Sabe, não dá, não tem condição, gente. Tá cada vez mais impossível trabalhar nesse lugar, sem brincadeira. Sabe, achei que ontem fosse o ápice, não. Eu vou continuar sem áudio, é isso mesmo? Alguém pode me dizer se eu... Eu vou sair daqui. Eu só volto quando tiver áudio, tá? Pode botar calhau, botar o que for. Não vou ficar aqui, não, pagando mico, não. Chega. Não, não tem áudio. Não tem como fazer um jornal e vou cego, sem áudio, sem retorno de áudio. Alguém tá tentando consertar isso? Ai, ela fez biquinho, bateu o pé, fez manha e saiu do estúdio. Inclusive, algumas mídias choronas estão falando... Ai, é machismo falar que ela deu piti. Não, ela deu piti, tipo TPM total. Cara, mulher muito por pistola. E agora que a gente riu, eu vou começar com as notícias ruins. Peço desculpas pra vocês, mas é o que a gente tem pra hoje. Principalmente a eterna fase de transição do Estado de São Paulo, que era pra acabar em junho, mas não. Ele já prorrogou até 15 de julho. E esta notícia é diretamente do site do governo estadual, ou seja, o site oficial do ditador João Dória, que prorrogou a fase de transição até 15 de julho. Serão mantidas as mesmas regras, incluindo horário e limite de capacidade para funcionamento das atividades econômicas. E mais absurdo ainda é a CPI, que aprovou o depoimento sigiloso de Wilson Witzel. E agora ele vai poder mentir à vontade, sem ser confrontado pelo pessoal no Twitter, sem virar piada, sem a gente fazer cortes, sem nada. Agora ele vai poder mentir e imputar um montão de crime no presidente, nos filhos do presidente, sem a gente saber o que está acontecendo naquelas portas fechadas. Inclusive, eu vou deixar a dica pra vocês aqui no Izinho, a minha live com o Gustavo Vitorino, porque nós tratamos exatamente disso. Gustavo Vitorino é o maior jornalista do Rio Grande do Sul, Então, nós falamos bastante da história do ITS, do STF, enfim. Então, quem quiser, clica no Izinho e vai lá cima e termina de assistir aqui, que eu já estou acabando, tá bom? Então, vamos lá. A cúpula da CPI do Lula vai ao Supremo Tribunal Federal conversar com o Fux. Senadores defenderam que seja mantida na corte a livre distribuição dos processos que questionam atos da comissão. Me diz uma coisa, por que que senadores, a cúpula da CPI é Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, Alessandro Vieira, Otto Alencar, é esse povo aí. Eles estão indo falar com o Fux, eles têm essa liberdade? Quer dizer, então, que não há independência entre os poderes? Que um poder influenciar no outro? Hum, estranho, né? Mais estranho ainda é a CPI convocar o Facebook, Twitter e Google devido a mensagens do presidente Bolsonaro que, segundo eles, desinformam. E qual que é as mensagens? É sobre aquele tratamento que a gente não pode falar o nome. É partindo deste princípio que eles vão pedir o banimento do presidente Bolsonaro das redes sociais. Inclusive, a gazela saltitante fala que o Donald Trump foi banido de todas as redes por muito menos. Ou seja, ele está deixando claro que quer que o presidente Bolsonaro seja calado e censurado, já que é através das redes sociais que ele consegue combater a mídia. Enquanto vocês aqui às cinco e meia da tarde... Ah, gente, tem live hoje à noite. Tem live às dez horas da noite com o quê? Com o doutor Renato e a Cissa Bailey. Nós três juntos. Vamos ver o que dá isso. E, claro, que eu conto com a presença de vocês. Um mega beijo no coração que o Papai dos Céus abençoe. E até às cinco e meia da tarde. Tchau!